Atenção, a Nichelle preparou ofertas incríveis! É o Fecha Meta Nichelle! Kit completo bacia e caixa acoplada TEM em cepa R$ 589,90! Ventilador 3 pás, 20 sol R$ 149,90! Piso 45 por 45, R$ 8,99 o metro quadrado! E parcele sem juros, 20 vezes no cartão Nichelle ou 10 vezes nos demais cartões! Material bruto em até 5 vezes! Aproveite! Fecha Meta Nichelle! É proibido perder negócio! Tudo pra casa, perto da sua casa!